Um motorista e um ciclista armados com facões brigaram após um desentendimento, eu tenho a imagem. Veja comigo o momento em que o motorista, ó, ele desce com um facão na mão, a peixeira de uns 70 centímetros de lama, ele vai e bate ali no ciclista. O porquê dessa confusão? Em qual cidade do Maranhão, Ronaldo? Tudo isso foi na própria capital São Luís. Aconteceu no bairro Coroadinho, as imagens mostram só o momento da discussão, a gente não consegue ver atrás o que teria provocado essa briga, com certeza com o desentendimento do ciclista e do motorista lá atrás, a gente já vê só quando eles estão brigando, inclusive, Dudu, esse homem está com a família no carro, aí parece que é a esposa, uma criança, quando começam esse desentendimento lá atrás, e eles nesse ponto aí resolvem parar para tirar a prova dos nove. Cada um pega um facão, cada um maior do que o outro, em torno de 70, 80 centímetros e começam a brigar. O ciclista quebra o parabrisa traseiro aí do carro, parece aí um polo, um golfe, e o motorista do carro dá a intenção que dá ao PCB, que vai embora, mas ele engata uma revolta e atropela ali o dono da bicicleta, também que já estava ali com o facão na mão. A confusão está formada, uma coisa certa, quem ficou no prejuízo, ninguém ficou ferido, foi o rapaz aí do carro, que foi embora com o carro com o vidro quebrado, o outro teve a bicicleta aí mais ou menos aí maltratada, mas ninguém se feriu, mas aí a gente viu aí a questão da violência no trânsito, inclusive o rapaz do carro estava com a família, todo mundo pedindo ali para ele parar, para ele não ligar para aquilo dali, e ele simplesmente desceu com o facão, e coincidentemente o homem da bicicleta também estava armado com o facão maior do que o dele, aí a briga estava formada, tudo aconteceu no bairro Coroadinho, aqui mesmo na capital São Luís. Certo, agora Ronaldo, uma criança de 3 aninhos, hein?